Olá, sou Fernando Bartoloni. Nos dois vídeos anteriores da parte 1 e parte 2 de reações de eliminação, vimos em detalhes os mecanismos E1 e E2. Nesta terceira e última parte, iremos ver o mecanismo de eliminação E1CB. Iremos usar a seguinte reação como modelo para nossa discussão. Notemos que é uma reação de eliminação de um álcool em meio fortemente básico. Álcoois geralmente eliminam por E1 em meio ácido. Em meio fortemente básico, reações E2 podem ocorrer, mas não com hidroxila como grupo de partida. Será que nesse caso é E1 ou E2? Na verdade, essa reação ocorre pelo mecanismo E1CB, de eliminação unimolecular envolvendo uma base conjugada como intermediário. O mecanismo dessa reação é o seguinte. Partindo do substrato, que é um composto beta-hidroxicarbonílico, a base forte, ânion hidróxido, age como catalisador e realiza a abstração de um próton da posição alfa, formando um intermediário chamado enolato. Esse intermediário é estabilizado por ressonância, sendo que em suas formas canônicas, a carga formal negativa está no oxigênio ou no carbono, com um híbrido de ressonância correspondente a essa noção. A partir do intermediário enolato, a eliminação de ânion hidróxido como grupo de partida leva ao produto de reação e reforma a base catalisadora. Cabe ressaltar uma questão importante aqui. Os hidrogênios do substrato, abstraídos na primeira etapa, não são ácidos. Eles possuem PKA em torno de 20. Contudo, a formação do produto de reação na segunda etapa desloca esse equilíbrio ácido-base no sentido de formação do intermediário enolato. A lei de velocidade da reação E1Cb obtida experimentalmente mostra que a velocidade de reação é igual à constante de velocidade multiplicada pela concentração de substrato, com ordem 1, e pela concentração de base, também com ordem 1. Isso é estranho, não? Afinal, acabamos de falar que essa reação é E1Cb, sendo que o 1 indica unimolecular. O que ocorre é o seguinte. Se a velocidade de reação é igual à variação na concentração do produto final em função do tempo, essa é igual à constante de velocidade K2 multiplicada pela concentração do intermediário enolato. O subscrito 2 na constante K2 serve apenas para fazer referência à segunda etapa de reação. A concentração de enolato está envolvida em um equilíbrio, na primeira etapa de reação. Ao rearranjarmos a equação de K de equilíbrio, podemos deixar em evidência a concentração de enolato. Substituindo a concentração de enolato na primeira equação, chegamos a uma expressão de velocidade na qual a velocidade de reação é igual a K2, vezes a constante de equilíbrio, dividida pela concentração de água e multiplicada pelas concentrações de substrato e base. Visto que a concentração de água durante a reação, na prática, não muda, podemos combinar todos esses termos em uma única constante de velocidade, K. E dessa forma, obtemos exatamente a lei de velocidade determinada experimentalmente. Logo, é curioso notarmos que, apesar da lei de velocidade ser de ordem global 2, esta está associada a um processo unimolecular de fato, visto que a segunda etapa de reação é a etapa determinante de velocidade, EDV. O formato da lei de velocidade observada apenas reflete a natureza da EDV, envolvendo a saída do grupo de partida a partir do enolato, sendo que a concentração desse intermediário é definida pela concentração de substrato e base, justificando o aparecimento desses dois termos na expressão de velocidade. Com relação ao substrato, para reações E1cb, precisamos de estruturas que possam estabilizar a base conjugada formada, visto que ela contém carga negativa. Isso é possível com compostos beta-hidroxicarboníricos, beta-halocarboníricos e outros contendo grupos fortemente sacadores de elétron, e que na posição beta possuam um grupo de partida. Visto que o intermediário enolato é planar, questões de estereoquímica nos reagentes são irrelevantes para o mecanismo E1cb. Finalmente, iremos citar mais um exemplo de mecanismo E1cb. Quando mencionamos, em um vídeo anterior, que o grupo hidroxila pode ser convertido a um melhor grupo de partida, como tozilato e mesilato, faltou discutirmos o processo de formação de mesilato, que segue o mecanismo E1cb. A base trietioamina realiza a abstração de um próton, e um intermediário aniônico é obtido. Tal intermediário é uma base conjugada muito estável, estabilizada por três formas de ressonância. Com a saída de cloreto como grupo de partida, obtém-se um intermediário sulfeno. Até este ponto do curso da reação, está envolvido um mecanismo E1cb. A partir desse ponto, a molécula de álcool reagente faz um ataque nucleofílico no enxofre, e, após uma redistribuição de prótons, obtemos o produto final, compreendendo o álcool convertido ao mesilato correspondente. Concluindo, vimos três mecanismos de reações de eliminação diferentes, E1, E2 e E1cb. A natureza dos reagentes e as condições experimentais envolvidas são tão diferentes entre os três mecanismos, que parece improvável que estes possam ter alguma relação entre si. Ou será que estes três processos podem ser visualizados como mecanismos limítrofes de um mesmo fenômeno geral, tal qual ocorre com reações de substituição SN1 e SN2, quando foram analisadas por um diagrama de Moore-Farrell-Jenks? Iremos discutir isso no próximo vídeo. Até lá!